O Careca dos Doces faz uma pergunta muito pertinente, Ney. Eu até te perguntei isso outro dia. Ele dá um bom dia pra gente. Bom dia, viu, Careca. Primeiro, um beijo no seu coração. Ney, vai ter a festa da moranga e da tainha? Careca, com muita honestidade, ainda não sabemos, né? Nós vamos conversar com o Lions, com a Z23, pra ver se há viabilidade, porque não existe só viabilidade em função da pandemia. Tem que ver se dentro das condições que são possíveis hoje, faz sentido economicamente ser feita a festa. A festa da tainha, por exemplo, tem uma logística muito complexa. Gigante, né? E muito complexa. Então, com 40% de ocupação, etc., tem que ver se isso viabiliza. É verdade, né? Porque antigamente, pra ela ser economicamente sustentável, tinha que lotar o pavilhão. Então. Com 40%, será que paga a conta? Pois é. Então, tem toda essa questão, entendeu? Então, nós vamos começar a conversar, tanto com o Lions, quanto com a Z23, pra começar a analisar a situação. Mas que dá saudade de dar, hein? Mas que dá saudade de dar, pelo amor de Deus. Eu não lembro de um ano da minha vida, que não fosse 2020, que eu não tivesse ido na festa da tainha, desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Olha como ele é jovem, hein? A festa da tainha estava na 43ª edição, sem parada. Então, você vê uma festa que, durante 43 anos, esteve ali, marcando presença, chamando turistas pra cidade, agregando valor à cidade, conhecida nacionalmente. Eu lembro de quando existia o restaurante do Duarte, ficava onde hoje é o Parque dos Tupiniquins, e a praça de eventos era totalmente diferente. Ela tinha... Ela chegou, né, a ter um coreto, ali, onde hoje faz fronteira com a entrada de veículos na praia. Aí, antes disso, ainda não tinha coreto nenhum. Era tudo diferente, era bem interessante.